Foi fazer uma corrida lá na região do bairro Mondubim e esse cidadão foi vítima de um assalto. Ele foi rendido pelos criminosos e ainda obrigado a fazer várias transferências bancárias. Detalhe, essa ação foi gravada por uma câmera instalada dentro do veículo desse cidadão, né? Então, vamos ver aqui, infelizmente, dessa violência sofrida por esse pai de família. Ricardo Lima é quem vai contar os detalhes. Mudar as imagens. As imagens gravadas por uma câmera dentro do próprio carro mostram parte da ação do criminoso. Ele até demonstra estar tranquilo, mas as ameaças são constantes. O motorista andou com ele por um curto trecho. Ele foi levado até ali a rotatória, onde inclusive, do outro lado, tem uma torre de vídeo monitoramento da Guarda Municipal de Fortaleza. O suspeito queria que o motorista fosse até uma comunidade carente aqui, o Planalto Ayrton Senna. Mas ele ficou com medo de entrar no local. Disse até que ele poderia levar o carro. Mas o assaltante, entre aspas, bonzinho, não quis o carro. Queria apenas o dinheiro que ele já tinha recebido por meio de Pix e o cordão. A gente não sabe se o celular foi efetivamente levado. Mas a vítima conseguiu se livrar dessa ação. Essa é uma região rodeada por comunidades carentes, de onde acontecem muitos crimes, ou acontecem lá, ou os criminosos fogem para essas regiões. É uma área crítica, mas os motoristas precisam trabalhar, porque além dos criminosos, tem muitos cidadãos, de um lado para o outro, trabalhando, buscando se movimentar, justamente porque é necessário para se cumprir com as obrigações. Não tem outra forma. Ou se trabalha, ou se entra para o crime. Como quem não tem vocação para isso, tem que trabalhar, acaba, como é o caso do motorista de transporte por aplicativo, sendo alvo de ações criminosas. Enquanto não desenvolverem um sistema com botão de pânico, para que o motorista possa avisar as autoridades que está sendo assaltado, tanto os motoristas por aplicativo, como os taxistas, continuarão sendo alvo da ação de criminosos, assim, de uma forma fácil. Chama uma corrida, se apresenta como um cliente, como um passageiro, e no meio da viagem, assinam a carta de culpa, anunciam a ação criminosa, e aí, na maioria das vezes, as vítimas perdem muito mais do que dinheiro, cordão e aparelho celular. A gente poderia estar falando aqui de algo muito mais grave, que felizmente não aconteceu. Por isso que eu classifiquei, entre aspas, como bonzinho, o assaltante que nem o carro levou, apenas o dinheiro, o cordão, e muito provavelmente o celular, porque não ficou claro sobre essa questão. O fato é que é uma região, como a gente diz, que as pessoas precisam trabalhar, os motoristas precisam atender quem precisa estar nessa correria do trabalho, do dia a dia, e, infelizmente, se torna presa fácil para a ação de criminosos que continuam tentando ganhar o suor do rosto de outras pessoas. Ricardo Lima, para o Cidade 190. Um desejo